Item 7, processo 48500-3387-2011-11, prorrogação das tarifas da companhia Luz e Força Mococa CLFM, mediante aplicação do rito definido na resolução normativa nº 471-2011. Relator, diretor André Pepitone da Nóbrega. Senhoras e senhores diretores, antes de adentrar a análise do processo anunciado pelo secretário-geral, quero encaminhar ao colegiado a proposta de uma prorrogação de audiência pública. Trata-se da audiência pública nº 80, que tem por objeto a determinação do encargo de conexão das unidades consumidoras do Grupo A1, que tenham celebrado os contratos de conexão às instalações de distribuição e de ajustes na composição da TUSCH das unidades consumidoras do Subgrupo A1. Esse pleito foi formulado por diversos associados da BIAPE e pela própria BIAPE. E aí, fazendo análise, diante da relevância da audiência e da contribuição que está por vir a ser agregada, eu proponho que nós acatamos o pleito e que seja prorrogada para o dia 2 de março, o término da audiência pública nº 80-2011. Submito apreciação se os diretores têm algum posicionamento. Estou de acordo. Estou de acordo, então fica... Ok, então fica prorrogado o término da audiência pública nº 80-2011 para 2 de março de 2012, por fazer a devida comunicação à SMA. Enquanto ao processo de nº 7 da pauta, por não ter sustentação oral e nenhuma especificidade, ele guarda semelhança com os itens que o precedeiro, dos itens relatados pelo doutor Julião, doutor Romeu e o próprio item 6 que relatei. Se não houver objeção, também passo direto à leitura do dispositivo de voto. Ante ao exposto e com base nos autos do processo nº 48500-003387-2011, dígito 11, voto pela emissão de resolução homologatória com uma minuta anexa, com o objetivo de prorrogar a vigência das tarifas constantes do anexo 1 e 2A da resolução homologatória nº 1109, de 1º de fevereiro de 2011, até o processamento indefinitivo da revisão tarifária da Companhia Luz e Força Mococa, com vigência no período de 3 de fevereiro de 2012 a 2 de fevereiro de 2013, definir os novos valores dos serviços cobraveis, estabelecer os valores da taxa de fiscalização e da cota anual da CCC e fixar a receita anual referente às demais instalações de transmissão dedicadas à Companhia Força Luz e Mococa, no período de 3 de fevereiro de 2012 a 2 de fevereiro de 2013. É o voto. Que é em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A ditadura decidiu, então, prorrogar a vigência das tarifas com seus anexos 1 e 2A, a resolução 1.109 de 1º de fevereiro de 2011 até o passamento definitivo da revisão tarifária da Companhia Luz e Força Mococa, com vigência entre 3 de fevereiro de 2012 a 2 de fevereiro de 2013. Com os demais itens, então, já incluídos aí no voto do relator.